E a gente já começa falando das fortes chuvas que vêm provocando estragos na nossa região. São João Batista está tentando deixar a situação normalizada, mas está cada vez mais difícil. A empresa responsável por voltar a restabelecer o serviço de água do município está encontrando muitas e muitas dificuldades, justamente porque a turbidez desta água tem atrapalhado os serviços. As equipes do CISAM continuam em operação intensiva para restabelecer o abastecimento de água em São João Batista após as enxurradas que assolaram o município nos últimos dias. Embora os reparos na adutora principal de água bruta, localizada no bairro Fernandes, tenham sido finalizados por volta das 22h15 da noite de ontem, um novo contratempo surgiu com o estouro de um dos registros da estação de tratamento, além da obstrução da tubulação antes dos filtros, ocasionada por acúmulo de areia e outros materiais que as comportas da área de captação não conseguiram conter. Após a conclusão dos reparos na adutora principal, um dos registros da estação de tratamento estourou, agravando ainda mais a situação, o que demandou a continuidade dos trabalhos de forma ininterrupta durante a madrugada da terça-feira e ao longo do dia. A direção da autarquia informou que mesmo após a conclusão dos reparos, o restabelecimento do abastecimento de água levará algum tempo, devido ao esvaziamento dos reservatórios. Portanto, os esforços das equipes continuarão até que o problema seja solucionado e o serviço normalizado.